Estamos aqui na linda do gado com a fazenda do Dr. Gilberto Gomes Vila Ni, rapaz Vila Ni, Gilberto Gomes Fala aí, Gilberto É um prazer imenso estar aqui com o Henrique Mireles Filmando aqui, fazendo a cobertura dessa vacina Apresentar meus amigos aqui Marcinho Marcinho Grande Zé Pequeno É o grande Zé Pequeno Grande Zé Pequeno Fabinho, meu primo Meu primo também manda o nome O Leonardo, que acaba o namorador, tem mais de 200 filhos Esse aqui é o Leo Bebbre Leite Filho de Beb Cama O que putaram pedido errado Simão, do grande amigoio Netinho Tá querendo um leviado, meu sobrinho Ai o grande Cis Cabo bom Alan Namorador também demais Esse aqui, não vou nem dizer o namoro que ele já teve Porque adailton O gerente aqui da fazenda, Betinho E aqui Não, ouça, ouça aqui O grande Filipe, primo pra gente também E aqui O rei que vai entrar no YouTube O pampa gaio Ei, papagaio, me diga alguma coisa, se você estivesse agora no grau, do jeito que depois você quer, o que é que você fazia? Era o jeito de pegar, né? Mas você tinha medo, mas eu não fiz, não. E esse aqui é o Gilberto Gomes. Obrigado, prazer, Né. Moral, e aqui é o Moranete, filmando tudo, né, pra colocar no YouTube. Muito bem. Ei, Gilberto, xixi. Aqui chegou ali, o grande xixa. Xixi. Acabou? Xixi. Valeu.